Oi galera, eu sou o Junior Vieira e estou aqui em Belo Horizonte, em um dos cartões postais da capital mineira, a Praça da Estação, onde nós vamos embarcar para uma viagem muito bacana para Ipatinga, no Vale do Aço. E nós vamos viajar de trem, é isso mesmo, uma das viagens que vai emocionar você e vai mostrar como é bonita a natureza. Nós não vamos pegar aplicativo de ônibus, de carona, nada disso, muito menos avião. Nós vamos de trem, são milhares e milhares de quilômetros de ferrovia que nós vamos embarcar em uma viagem maravilhosa. E você é o meu convidado, vem comigo. 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 Um cenário de tirar o chapéu, fazendo com que a nossa viagem continuasse sendo inesquecível. Além disso, a Vale destinou um espaço especial e exclusivo para cadeirantes, facilitando ainda mais o seu acesso durante toda a viagem. Bom, eu estou aqui no corredor que dividiu um vagão para o outro. Muita gente vem para cá para poder admirar ainda mais a beleza que é essa viagem de trem. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a deliciosa comida que é servida no restaurante aqui. Então não vai perder e vamos ver qual vai ser o prato de hoje. Sai daí! Tchau! 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 E na hora que bate aquela fome, eles também pensaram bem nisso. Tchau! 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 Tchau 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 T